Texto âncora, você sabe como utilizar corretamente? Se você não sabe, confira mais este vídeo da nossa série Fatores de Arrancamento SEO. Eu sou o Daniel Imamura, da Consultoria Digital, e eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber depois da vinheta. Pra você que não sabe o que é o texto âncora, ele é uma das partes que compõe um link dentro de um site. Sabe aquele nome que fica azulzinho com underline, quando a gente tem um hiperlink ali? Exatamente esta palavra é o que nós chamamos de texto âncora. E ela vai informar para os mecanismos de busca o que aquela página que vai ser aberta ao clicar nesse link vai tratar. Vamos utilizar um exemplo. Vamos supor que eu faça um link numa palavra chamada geladeira. Automaticamente, quando o Googlebot passar ali, por exemplo, ele já vai saber que a página de destino vai abrir uma página de geladeira. Então, você pode já dar indícios para o Google sobre o que aquela página de destino trata. Então, se você cria vários links ali dentro do seu próprio site ou em sites de terceiros, informando o que é que vai ser aberto naquele link através do texto âncora, você vai estar passando muito mais informações para o Googlebot conseguir identificar o contexto daquele assunto. Qual que é o assunto principal do link de destino. E com isso, você consegue ir esculpindo as suas páginas, os links que as suas páginas recebem. Por quê? Imagine, você tem uma página de um serviço, vamos supor, consultoria de SEO. Quanto mais links com o texto âncora, consultoria de SEO, esta página receber, vai ficar mais claro para o mecanismo de busca que essa página trata claramente de consultoria de SEO. Mas vale o alerta. Não adianta você colocar um texto âncora que não tem nada a ver com o contexto da sua página. Lembre-se de colocar um texto âncora que faz total sentido com a página de destino. E evite palavras como clique aqui, clique ou só aqui, porque afinal de contas você não quer ficar ranqueado para clique aqui, não é mesmo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique e inscreva-se. E críticas, sugestões, comentários, deixe abaixo deste vídeo ou em nosso blog ou nos nossos perfis nas redes sociais. Até o próximo vídeo!